Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu tô aqui mais uma vez pra compartilhar uma receitinha bem fácil, bem prática, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é esse chaveirinho lindo do chapéu seletor do Harry Potter. Tenho certeza que se você não gosta de Harry Potter, alguém aí na sua casa com certeza ama. E é muito fácil de fazer, e se você não quiser fazer um chaveirinho, você pode não colocar agulhinha e presentear alguém que eu tenho certeza que a pessoa vai adorar. Então, vamos aprender? Pra fazer esse chaveirinho, a gente vai precisar de linha marrom, eu tô usando amigurumi da Círculo, agulha 2,5, tesourinha, agulha de tapeceiro e argolinha pra chaveiro, ok? A gente vai começar com um anel mágico e três pontos baixos. A próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, deixa eu marcar aqui. Um ponto baixo. Dá um pouquinho de trabalho pra fazer essa segunda carreirinha, porque tem só três pontinhos, então fica muito pertinho. Mas faz um esforcinho aí que dá certo. Um ponto baixo. Foi, tá vendo? Um ponto baixo. Aí aqui na próxima, a gente vai fazer um aumento. Esse comecinho é bem chato. Um aumento. E mais um ponto baixo. Agora, a gente, antes de marcar, vamos virar aqui, ó. Vamos virar. Pra gente começar a próxima carreirinha. Dá um pouquinho de trabalho pra virar, tenha calma, paciência. A próxima carreira, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Vamos marcar aqui. A gente vai fazer quatro pontinhos baixos. Vamos só achar eles. Então, aqui nós temos o primeiro. Tá vendo? Vamos escondendo aqui esses fios. Vamos escondendo aqui esses fios. Aqui nós temos o segundo. Tá vendo? Tem que ter paciência nesse comecinho aqui, porque a gente precisa que a pontinha do chapéu fique fininha. Aqui nós temos o terceiro. E o quarto. Ok? Olha, começou a ficar um pouquinho melhor agora. A gente vai marcar. E a gente vai pra próxima carreira, que é um ponto baixo. Vamos lá. Cuidado pra não pegar esses fiozinhos aqui de trás. Daqui a pouco a gente já pode esconder eles. Um ponto baixo. Achei. Um aumento. E a linha é marrom, é escura. E os pontos estão muito pertinho do outro, então, dá trabalho esse comecinho. Mais um ponto baixo. E por último, um aumento. Ó, já tá ficando melhor, já tá abrindo mais os pontos, tá ficando melhor de trabalhar. Vamos marcar. Vamos marcar. Ok? Agora a gente vai pra próxima carreira. Dois pontos baixos. Vou pegar aqui esses fiozinhos. Um. Um. Dois. Aumento no próximo ponto. Agora, dois pontos baixos. E por último, um aumento. Vamos marcar. Deixa eu só cortar essa linha marrom aqui pra ficar menos linha aqui, porque eu não sei vocês, mas me atrapalha um pouquinho. Tá. Agora, a gente vai pra três pontos baixos. E um aumento. Então, vão ser. Um. Dois. Três. Aumento. Um. Dois. Três. Aumento. Peraí que eu entrei no alcinho errado aqui. Aumento. Marcou. Tentar puxar aqui, ó, pra esconder. Aí. A próxima. Quatro pontos baixos e um aumento. Pronto. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. E um aumento. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento aqui no último. Olha como que já tá ficando, ó. Agora, cinco pontos baixos e um aumento. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Aumento. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Aumento. Marcou. Agora, seis pontos baixos e um aumento. Um. Um. Dois. Um. Dois. Agora, três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Aumento. 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 Dois. Três. Opa. Um. Aumento. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um aumento. Marcou, vamos pra próxima carreirinha. Pessoal, essa carreira, ela é muito importante, tá? Então, vamos prestar bem atenção. Aqui, a gente vai fazer cinco pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco, ok? Agora, a gente vai fazer oito pontos baixos, só que só nas alcinhas de trás. Tá vendo, ó? Só nessas alcinhas de trás aqui, ó. Ó, então, vou fazer bem devagarzinho com vocês. Então, vai ser, ó... Peraí que eu peguei alguma coisa errada aqui. Então, vai ser uma... Ó, tá vendo, ó? Só nas trás. Um, dois, três, quatro, cinco, tá vendo? Seis... Seis... Sete... Oito. Tá vendo, ó? Com as alcinhas da frente, ficou tudo aqui bonitinho. Agora, a gente vai fazer cinco pontos baixos nas duas alcinhas, normalmente. Um, dois, três, quatro, cinco. Marcou. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Tá vendo, ó? Ó. Depois vocês vão entender o porquê. A próxima carreira, a gente vai fazer... Oito pontos baixos... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito. Oito. Só que aqui, a gente já vai fazer os dois aumentos de uma vez só. Então, a gente vai fazer um aumento aqui. Geralmente, são dois por carreira. Mais um no meio e o outro no final. A gente vai fazer os dois aqui. Ó, os dois aqui. E no próximo aumento também. Entendeu? Os dois aumentos, um do ladinho do outro. E finalizar com mais oito pontos baixos. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito. Vamos marcar. E vamos... Vamos pra próxima carreirinha. Então, vamos ser... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Um aumento... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove e um aumento. Marcou, próxima vão ser dez e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E um aumento. Agora a gente vai repetir dez e um aumento. Agora a gente vai repetir dez e um aumento. E um aumento no final. Vamos marcar. Olha como nós já tem o formatinho aí do nosso chapéu. A próxima carreirinha, ela também é diferente, tá? Então, vamos devagarzinho agora. A gente vai fazer cinco pontos baixos normalmente. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos baixos, normal. Agora a gente vai fazer quatorze pontos baixos só na alcinha de trás, ok? Como a gente fez lá em cima, só na alcinha de trás. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quatorze, ok? E agora a gente vai finalizar com cinco pontos baixos nas duas alcinhas normal. Um, dois, três, quatro, cinco. Normalmente, marcou, acabou a carreirinha. Olha pra vocês verem. Tá vendo? A gente vai trabalhar aqui depois. Deixa eu puxar aqui. Pronto. A próxima carreira, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir essa carreirinha aqui. Então, a gente vai fazer cinco. E quatorze nas alcinhas de trás. Então, é a mesma coisa, tá? E cinco. Marcou. Próxima carreira vai ser o quê? A gente agora vai dar uma mudada. A gente vai voltar, né? A gente parou com mais pontos baixos e aumento. Agora a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento. Um. Dois. Três. Aumento. A gente vai fazer isso aqui até o finalzinho da carreira, tá, gente? Então, finalizamos a carreira de três pontos baixos e um aumento. Em toda a carreira, tá? A próxima vai ser quatro pontos baixos e um aumento na carreirinha toda, tá? Então, a gente vai repetir até o final. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Aumento na carreira toda, tá? Vamos lá. E chegamos ao final dessa carreira de quatro. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos marcar. E agora, pessoal, ó. Podem ver aqui o nosso chapéuzinho já tem forma, ó. Agora, a gente já vai começar a trabalhar na aba do chapéu. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira reta de pontos baixos, só que, lembra que a gente trabalhou na alcinha de trás? Agora, a gente vai trabalhar na alcinha da frente, ok? Então, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo apenas nessas alcinhas aqui da frente, tá? Eu vou fazer o comecinho aqui devagarzinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Somente nessas alcinhas da frente. Ó. Tentar pegar aqui, ó. Tá vendo? Alcinha de trás, não. A gente vai fazer assim até o final, só na alcinha da frente. Bom, toma muito cuidado, se pegar as duas, se refaz. A gente precisa só da alcinha da frente agora. Vamos lá. Agora, a gente chegou aqui no final da nossa carreira de ponto baixo sobre ponto baixo apenas na alcinha da frente, tá? Então, agora, a gente marca. Agora, na próxima carreira, a gente já vai trabalhar nas duas alcinhas normalmente. E a gente vai fazer o quê? Cinco pontos baixos e um aumento. Em toda a carreira. E pode pegar nas duas alcinhas agora, viu? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um aumento. A gente vai fazer isso até o finalzinho da carreira, tá? Chegamos aqui no final da carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento. A próxima e a última vai ser seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E um aumento. A gente vai fazer isso até o finalzinho da carreira, tá? Chegamos aqui no finalzinho da carreira de seis pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer um aumento aqui agora. E agora, a gente já pode arrematar. Eu vou tirar aqui o meu marcador. Aí, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio. Aí, aqui, a gente vai arrematar, tá? Vou pegar aqui a minha agulha. Então, a gente vai pular este pontinho. Vai entrar no próximo. Não, entrei errado. Desculpa. Tá vendo? Vai dar aquela puxadinha. Vai dar aquela arrematada bacana. Vai dar aquela escondidinha no fio. Escolhi um fiozinho aqui pra gente dar um nozinho. Vou levar um pouquinho mais pra trás. Ó, pessoal. Temos já... Deixa eu ver onde tá a frente dele aqui. A frente do nosso chapéuzinho. Lembra as alcinhas de trás? Olha aqui, ó. A gente trabalhou na alcinha da frente, ó. Tá vendo? Ela serve pra deixar a abinha do nosso chapéu, ó. Mais durinha, tá vendo? Ó. Depois você vai ajeitar ele. Então, agora a gente vai partir pros olhos e pra boquinha. Ok? Pessoal, pra fazer o detalhe do olho, a gente vai fazer o quê? Você vai pegar a linha. Vai fazer como se você fosse fazer correntinhas. Tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Eu vou fazer bem devagarzinho aqui pra vocês entenderem bem. Lembra lá a primeira carreira que a gente fez nas alcinhas de trás? Lembra que foram oito? A gente vai pegar aqui na primeira. Vamos achar aqui. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Ó. Em cada alcinha, a gente vai fazer dois pontos baixos. Tá? Vou pegar aqui, ó. Então, a gente vai fazer... Um. E já vai escondendo o fiozinho, ó. Dois. Tá vendo? Na próxima. Um. Dois. Eu vou esconder nesse fiozinho aqui. Tá vendo? Todas as alcinhas da frente que a gente passou. A gente trabalhou na alcinha de trás. Agora, a gente trabalha na alcinha da frente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Então, vamos dar uma contadinha nos pontinhos aqui. Tá vendo que tem mais umzinho aqui, ó? Vai ser um total de dezesseis pontos baixos. Você dá aquela contadinha. E aí, você pode arrematar o fiozinho, deixa um pedacinho razoável. Tá vendo que esse fiozinho que a gente escondeu aqui, ó? Você pode cortar ele rente aqui, que ele já tá todo arrematado lá pra dentro. Tá vendo que a gente já fez aqui, ó? O detalhe do olhinho do nosso chapéu. Ó, depois desse pedacinho aqui, a gente vai costurar aqui. Vamos costurar já, né? Ó, tá vendo que aqui não precisa, porque aqui, ó, não tem fio. E a gente costura... Esse pedacinho de fio aqui. Não tem segredo não, tá, gente? É só escolher um pontinho aqui, ó. Arrematar. Depois, só levar o... Dá uma trançadinha no fio aqui, assim, ó. Passa uma vez por trás. E assim. Tá vendo? Depois é só cortar aqui. Ó. A gente já tem o nosso olhinho do nosso chapéu bravinho aí. Depois a gente faz o detalhinho pra ele ficar bravo. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer o detalhe da boca. A gente vai trabalhar onde? Nessas alcinhas da frente aqui, ó. Tá vendo? Onde a gente trabalhou na alcinha de trás, a gente agora vai trabalhar nas alcinhas da frente. Ok? Então, mesma coisa, como se a gente fosse fazer uma correntinha. Só que agora, tá vendo? Comecinho aqui. Ao invés da gente fazer pontos baixos, a gente vai fazer pontos baixíssimos. Então, ó. Tá vendo? Aí, esse fio, ele não vai agora, ele fica ali. Então, em cada alcinha, a gente vai fazer pontos baixíssimos. Um só em cada alcinha. Então, um só em cada alcinha. Peraí que bagunçou meu fio. Desse fiozinho aqui, porque ele não vai entrar agora. Então, vamos lá. Um só em cada alcinha, tá, gente? A gente só quer desenhar uma boquinha aqui nele. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tenham pressa, porque artesanato não dá pra ter pressa, né, gente? Eu tenho certeza que se você não gosta de Harry Potter, alguém aí na sua casa com certeza gosta. E vai adorar ganhar isso aqui. Se não for pra usar como chaveiro, porque tem gente que não gosta de chaveiro, né? Ela pode colocar lá no cantinho dela, junto com os livros, os DVDs. Pessoal, terminamos nas alcinhas da frente da parte de cima. Tá vendo que aqui tem as alcinhas da frente da parte de baixo? A gente, sem tirar a agulha da linha nada, a gente vai pegar aqui na alcinha de baixo. A gente dá uma enlarguecidinha aqui na linha, tá vendo? E vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente pode puxar. Ok? Ó. Sem tirar, sem nada. Agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas de baixo, ó. Opa. Entenderam? Sem tirar nada, ó. É pra fazer a voltinha. Agora a gente vai fazendo essa partinha aqui de baixo. Pessoal, se vocês fizerem e postar, me marca pra me ver, pra mim poder compartilhar lá no meu Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aí na descrição. Se você ainda não me segue, vai lá seguir. Eu posto mais coisas lá, né? Porque Instagram é mais fácil da gente postar, a gente não precisa ficar editando nada. Vou adorar ter vocês lá. Quem não tem Instagram, eu também tenho uma página no Facebook, tá? Tiago Amigurumi. Tem muita gente que não tem, né? Então, opções tem. Temos aqui mais alcinhas. Vai virando ele, ó. Tá vendo? Tá vendo? E a última. E aí, vocês já podem arrematar. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai esconder esses fiozinhos, né? Com certeza. Então, vamos pegar a nossa agulha. Quase pronta, viu, gente? Quase pronta. Aí, a gente faz a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Tá vendo? A gente escolhe um pontinho qualquer, ó. Escolhi esse aqui mesmo. A gente dá um nozinho só. E aí, vai dando aquela escondidinha. Só que como ele é um amigurumi que ele não é recheado, então, não dá pra enfiar do outro lado e cortar, como a gente faz, né? Então, a gente vai, ó. Tá vendo? Vai dando aquele truque, né? Ó. E aí, corta. Mesma coisa com esse aqui. Só que esse aqui é mais fácil, porque ele já começou no ponto, né? Então, a gente pode já cortar ele direto aqui. Olha, pessoal. Então, ó. A gente já tem a boquinha. Ó. Tá vendo? Depois você... Depois que a gente colocar a argolinha, tudo, você já pode arrumar ele, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar um pedaço... Eu sou péssimo em proporção. Eu já falei isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar aí nos cards. Vai lá. Então, cortem aí um pedaço médio. Você vai fazer o que agora? Tá vendo? Vamos centralizar ele. E aí, aqui por detrás, a gente dá um nozinho. Deu um nozinho, depois a gente arremata esse fio. Deu um nozinho aí, qualquer, só pra gente fazer essa parte mais importante. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Entra com a agulha pra gente começar aqui, ó. Só que não na aba, tá, pessoal? Daqui pra frente, é a aba. Então, é dessa marquinha pra dentro. Você vai entrar, certifique-se que tá no centro do rostinho dele, ó. E aí, o que que você vai fazer, ó? Você vai levar esse fio até aqui em cima. Então, você vai passar por aqui, ó. Aí, você já pode sair aqui onde seria o nariz. Só passa devagarzinho agora, não faça nada ainda. peraí que entrou onde não devia. Deixa eu cortar aqui. Tá vendo? Aí, você sempre, sempre num pontinho, porque aí é bom que esconde. Aí, aqui, ó, ó, você vai deixar ele bravo, porque esse chapéuzinho, ele é bravo. Então, quando você for enfiar nessa carreirinha, ó, você já pega o meinho da sobrancelha dele. Então, você vai fazer o quê? Veja direitinho se tá no meinho. tá vendo? Você já limita aqui a sobrancelha dele. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Enfiou. Vai saindo aqui. Mesma coisa aqui. Aqui, a gente vai fazer o quê? A pontinha do chapéu, eu preciso que fique viradinho pra dar um charme. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sair mais uma vez aqui. E aqui, ó, eu vou dobrar essa pontinha do chapéu e vou sair aqui, ó. Porque eu quero que ela fique viradinha. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai dar uma leve puxadinha. Tá vendo? Você vai puxando e vai ajeitando o seu chapéuzinho. Dando um forminho pra ele, ó. Aí, você vai apertar aqui, ó, na sobrancelha. Tá vendo? Você vai ajeitando aqui e vai puxando esse fiozinho que a gente colocou. Aí, você já pode ir olhando ele pra ver como ele tá ficando, ó, tá vendo? Arrumou aqui, ó. E o que que a gente vai aproveitar pra fazer com esse fiozinho agora? Tá vendo? Depois a gente arruma as alcinhas do chapéu. a gente vai fazer o quê agora? Colocar a argolinha. A gente já vai aproveitar esse fiozinho pra colocar a argolinha. Então, a gente vai dar uma volta, volta... Entra aqui e já dá, ó, outra volta. Aí, em qualquer lugarzinho aqui, ó, você já pode dar um nozinho ó... Eu vou dar dois nozinhos, gente, porque é o que eu disse no vídeo anterior. Se for pra uma pessoa que não vai ficar puxando nada, tranquilo, mas vai que é para alguma criança, né? E aí, você pode depois ir escondendo o seu fio, ó, pra arrematar. Então, passou aqui, passou aqui do ladinho... Opa! Aí, você vai arrematar o seu fiozinho. Aí, você tá vendo aqui, ó, a pontinha dele virada, a argolinha aqui. E agora... Tem esse fiozinho aqui pra gente arrematar também. Então, eu deixei muito curtinho, como eu disse, eu sou péssimo em proporção, mas o que que eu faço? Eu já passo a agulha, ó... Já passo a agulha toda aqui... Coloco aqui no finalzinho... Ok. Então, eu não deixei muito arrematou, aí você vai fazer o que? Aí você vai ajeitando a abinha do seu chapéuzinho, seu chapéu seletor, tá vendo, ó? Você vai acertando ele, pra ele ficar do jeito que você quiser. Arruma a sobrancelha dele, tá vendo? Ó, a parte de dentro. Olha que belezinha. Lindo, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? De mais essa receitinha. Se vocês gostaram, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, pra mim poder ter uma noção aí, deixa ideias, dicas, e me sigam lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro aí das novidades. Já agradeço aí todo mundo que tá vindo, tá se inscrevendo, mandando mensagem no meu Instagram, tô muito feliz, obrigado por vocês ficarem aqui comigo, obrigado por me acompanhar lá, tá? É muito gratificante cada mensagem que eu recebo, cada comentário, e eu faço tudo isso por mim e por vocês também, né? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita.